Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Fazendo um show de stand-up, geralmente ou é o solo ou é o quatro amigos, e faz muito tempo que eu não cruzo com os humoristas, né, que porra que a gente dividiu o palco muitas vezes, e é muito maneiro estar aqui contigo, Sarro, que maneiro, cara, o quanto você puder me fazer dar risada hoje, eu tô disposto a ser tipo um bola desse programa. Márcio quer uma máquina no pagodinho, mané, vi lá no aniversário do Dilop, vi lá, foi sinistro, cara. Eu já fui melhor, já fui melhor, eu gostava muito, era um pagodinho assim, e eu acho que eu era o único cara do homem, né, no pagode, que ia pra curtir o pagode, não ia pra pegar ninguém. Vim só pra dançar, e era uma desculpa boa, porque quando eu não pegava ninguém, eu falava, vim pelo pagode, né, eu vim pelo pagode, eu gostava muito. É, ajuda, né? Sempre, sempre, sempre. Você ia só pra dançar mesmo? Não, dançar não, dançar era bem ruim, sempre foi muito ruim, mas eu gostava pra ficar vendo o pagode mesmo, assistindo mesmo samba e tal. A gente se encontrou no jogo do turma do pagode, lá no Canindé. É, então, eu gosto muito. A gente gosta muito de pagode, Vitor, é outro nível, não é o pianinho clássico que tu gosta, pagode, mano, é um bagulho incrível. Eu posso falar, pagode é um bagulho demais, você tem que aprender a tocar pagode no piano, mano. Até o fim desse programa eu quero você fazendo a dança do Tiaguinho. Falta de tudo, não sei de nada. O que faz sucesso hoje de pagode? Tiaguinho, tomando pagode. A cara, Tiaguinho, tomando pagode. Péricles, de rugem. Sorriso maroto. Sorriso maroto. Menos é mais. Eu lembro de uma música que era assim, ó. E o que sobrou pra mim? O bagaço da laranja. Mas isso é sambão, isso é sambão. Isso é Zeca. Isso aí é muito bom. Me disseram lá no céu que a mulher do anjo é anjo, anjo é de pra você, sobrou pra mim, o bagaço da laranja. O que sobrou? Isso é sambão, sambão. Pagode é um bebelê. Eu gosto de Bezerra. Bezerra que é maneiro lá. Bezerra é demais. Sequestraram minha sogra. Bem feito, sequestraram. É o poeta, esse é bom. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele. Eu fiz isso, eu escrevi o Esquenta na Regina Casé, né? É mesmo? É porque eu escrevi o Esquenta na Regina Casé. Então, de música, eu acho que eu sei de tudo, mano. De Bossa Nova, de Chico Buarque ao MC Livinho, mano. Tudo que não presta, se sabe, então. Tudo que toca. Tudo que toca. Pra mim, tudo que toca é música, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.